Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui com vocês, na presença do nosso querido Batista, Bittencourt, a Bete, a Simone, todos aqui que fazem parte dessa grande família chamada FEDEF, Federação Espírita do Distrito Federal. Na noite de hoje, vamos dar seguimento a uma série de palestras sobre se a Bíblia condena ou não o Espiritismo. E na noite de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre Moisés e a proibição de evocar os mortos e também do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Não Vim Destruir a Lei, além de alguns trechos da Revista Espírita de Allan Kardec. Para a gente começar, a gente vai trazer uma definição sobre o Espiritismo muito bela, de Casimiro Cunha, psicografada por Chico Xavier. Ele que havia sido cego aqui na Terra, a partir dos 16 anos de idade, retorna trazendo poesias belíssimas, falando de luz, de claridade, e é talvez uma das mais belas definições da doutrina espírita que nós podemos encontrar. Está no livro Parnasso de Alentúmulo, da Editora da Federação Espírita Brasileira. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita, do bem que aniquilou o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola, e o Mestre amado é Jesus. Então, agora a gente já sabe um pouquinho sobre o Espiritismo. Nós vamos falar então hoje, na primeira parte, sobre as três revelações. Então, a revelação de Moisés, que está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. A segunda parte, nós vamos ler alguns trechos, não é? O nosso coordenador de palestra está passando muita coisa para a gente falar. Eu não vou dar conta de abordar tudo com a devida atenção. A gente vai ter que correr um pouquinho hoje. Mas eles pediram para a gente falar sobre a Revista Espírita de Março, 1861, que traz uma mensagem à lei de Moisés e à lei do Cristo. A de setembro, que trata sobre uma mensagem de um Espírito israelita a seus correligionários, a seus irmãos. Outra, sobre a terra prometida. Outro trecho sobre é permitido evocar os mortos, já que Moisés o proibiu. E, por fim, o pecado original, segundo o judaísmo, também uma comunicação, aliás, até um trecho de uma revista, como nos ensina Kardec. Então, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, falar sobre esse primeiro capítulo, não é? Nós vamos ver que nesse primeiro capítulo tem esses quatro itens e a instrução dos Espíritos, uma psicografia sobre a nova era. Então, Jesus nos ensina em Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto o resto é um único iota, é a menor letra do alfabeto hebraico, e um único ponto, não é? Então, a gente vai ver por que Jesus estava falando isso. Primeira coisa, estavam acusando Jesus de ele estar destruindo, de não estar observando a lei de Moisés, o que é verdade. Dos 613 mandamentos judaicos, Jesus descumpriu mais de 100. E ele, muitas vezes, vai dizer, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Está escrito, eu, porém, vos digo. E modificava, aperfeiçoava aquela lei, que não era errada. O Espiritismo não condena o Antigo Testamento. Apenas explique que era uma lei própria para aquele povo antigo. Moisés viveu 1.500 anos antes de Jesus. Um povo nômade, guerreiro, um povo ainda atrasado, que precisava de conquistas materiais. Então, o Deus que se apresentava, Yavé, que, na verdade, era o espírito protetor do povo hebreu, um eloína, um espírito, que se chamava o Senhor dos Exércitos, que mandava passar ao fio da espada as mulheres, as crianças, quaisquer animais que tivessem fôlego. Então, era um espírito que oferecia àquele povo o que eles queriam? Vitórias. Queriam terras. Queriam repouso. Queriam lugar onde houvesse leite e jorrasse também o mel. Então, era uma revelação adequada para aquela época. Por que Jesus não veio à época de Moisés? Porque ele não seria compreendido. Mesmo quando veio, 1.500 anos depois, não compreenderam. Aliás, o crucificaram baseados na lei de Moisés. Várias vezes tentaram colocar ele em sinucas, em arapucas, em armadilhas, mostrando que ele estava contradizando a lei de Moisés. Mas, na verdade, ele estava aperfeiçoando. Retirando o que havia de equívoco nelas. Então, na revelação de Moisés, vamos ver o que é que Kardec nos ensina. Na lei mosaica, há duas partes distintas, diferentes. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai. E a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Então, não era uma revelação divina. Mas, leis, regras de conduta para conduzir aquele povo em meio ao deserto, não havia prisão, tinha que ser uma lei muito dura. Uma é invariável, a lei de Deus, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. A outra, né? Se modifica com o tempo. É a lei humana. A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes, que vocês sabem da história. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem debaixo da terra. Nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os odarareis e não lhes prestareis culto soberano. Não preenunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Honrai ao vosso pai, a vossa mãe, a fim de viver-lhes longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, os dará. Vejam aí, né? De dar terras. Não mateis. Não cometais adultério. Não roubeis. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Não cobisseis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então, aqui estão os dez mandamentos. Kardec transcreve e vai, então, comentar. É de todos os tempos, de todos os países, esta lei, e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou. Obrigado que se vier a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina. Então, ele dizia que eram leis passadas pelo próprio Deus. Mas, muitas vezes, eram orientações de Javé ou do próprio Moisés. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas, só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Então, para a maioria de nós, os estudiosos, Javé não é o mesmo Deus criador do universo. Aquele Deus que Jesus nos apresenta, um Pai, de infinito amor, justiça, misericórdia, não se coaduna com aquele espírito protetor do povo de Israel. Mas, ele estava, era um espírito superior, que estava orientando o povo na época em que eles davam conta de, assim, compreender. É como Paulo nos ensina. Não vos alimentei com manjar, mas com leite, porque sois crianças espirituais. Então, há o caráter progressivo da revelação. Na doutrina espírita, nós aprendemos que a primeira revelação, sobretudo aqui no Ocidente, é a de Moisés. A segunda revelação, a de Jesus. E a chamada terceira revelação, na verdade, é a doutrina espírita, que vem apenas confirmar tudo que Jesus nos disse. Lembrar tudo aquilo que ele nos havera dito e nós havíamos esquecido, ou interpretado de maneira equivocada. Então, a terceira revelação, ela aproveita. Kardec jamais criticava, não é, os religiosos, os israelitas, como nós vamos dizer, há várias comunicações mediúnicas de espíritos hebreus. O que ele mais combatia era o materialismo. Mas as religiões, não. Quem tem sua fé, quem está bem com sua fé, não tem nenhum problema. Allan Kardec ficou feliz com isso. E, aliás, ele vai dizer que nós podemos ser judeus e espíritas, católicos e espíritas, protestantes, espíritas, muçulmanos e espíritas, porque o espiritismo é a lei da natureza. Apenas vem revelar esses fenômenos, mas que estão na própria natureza. Então, cada dia, essas questões vão ficar mais comuns. A comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a imortalidade da alma, a crença no Deus único, Jesus, como, eu até quero corrigir isso, pessoal, tem espíritas que dizem que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Não é verdade. Jesus não é só isso. Ali é uma resposta de uma pergunta que Kardec vai fazer. Qual o tipo mais perfeito que Deus oferece ao mundo para servir-lhe de modelo e guia? Resposta, V de Jesus. Mas não está dizendo que é só isso. Na revista Espírita, nós vamos ter a revelação espiritual de que Jesus é um Cristo, a mais elevada hierarquia dos espíritos puros. E vamos perceber, em Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que Jesus já era um espírito puro na formação do planeta. É ele que conduz a formação do planeta Terra. É o governador planetário. É o espírito que a gente não tem nem condições de avaliar a sua grandeza. Daí porque até muitos o confundiram com o próprio Deus, com o próprio Pai. Apesar de dizer 41 vezes no Evangelho que não era Deus, que não fazia a sua vontade, mas a vontade do Pai que estava no céu. Quando a mulher de João, a mãe de João e Tiago, os filhos de Zebedeu, pedem para Jesus que os seus filhos sentem um à direita ou um à esquerda, ele vai dizer, mulher, tu não sabes o que pedes. E isso não compete a mim, mas a meu Pai que está no céu. Ah, Nazareno, mas tem lá dizendo, eu e o Pai somos um. É verdade. E logo em seguida ele diz, eu rogarei ao Pai para que todos vós sejam um em Deus. Era um no sentido do pensamento. Mas nas outras 41 passagens ele fala que ele é filho de Deus. Só que é o nosso irmão muito mais velho, protetor, nosso guia, o Salvador. Como Emmanuel chega a dizer por Chico Xavier. E no Cristo, Kardec vai comentar. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la. Dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adentramento dos homens. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, mudança, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição. Amar a Deus sobre acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Olha como Jesus foi firme, não é? Entretanto, Jesus não disse tudo. Limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe, a semente de verdades, que, segundo ele próprio, declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Ele fala, há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas que vós não compreenderies, não suportaries, mas eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador, o Santo Espírito, o Espírito Santo, que vos lembrará de tudo o que houvera dito e vos ensinará muito mais. Está lá em João 14, 16. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mistério se fazia que novas ideias, novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o Espírito humano houvesse alcançado um certo grau de matureza. Então, vamos ver Jesus falando várias vezes. Não vejo o que foi dito. Eu, porém, vos digo. E aí muda a lei que dizia para amar os amigos. Ele vai dizer, não, amai os vossos inimigos. Não está lá. Moisés deixava, dá uma carta de vossa, ele vai dizer, não separeis o que Deus juntou. Então, ele modifica muita coisa. E a terceira revelação, o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis à existência e à natureza do mundo espiritual e às suas relações com o mundo corpóreo. Ele o mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegadas para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível, incompreensível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes dos céus em todos os pontos da terra, com concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venham destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda gente o que foi dito apenas sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara para o reino de Deus na terra. Então vejam, nós mostramos aí várias capas dos demais livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Sué Inferno e o Livro da Gênese, só para ilustrar os demais livros. Bom, então vamos agora para a Revista Espírita. Bom, nessa mensagem chamada A Lei de Moisés e a Lei de Cristo, um israelita vai questionar o Espírito, o seu protetor. Em todas as comunicações feitas à sociedade parisiense de estudos espíritas, cita-se Jesus como sendo que ensinou a mais bela moral. O que devo pensar disso? Isso. E o Espírito vai dizer, sim, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, etc., é falar da caridade, do amor ao próximo, ou seja, o próprio Espírito, o protetor daquela pessoa, israelita, hebreu, judeu, vai trazer que o Espiritismo traz a lei do progresso, é uma das forças vivas, que Deus serve para fazer a humanidade avançar, e a sua beleza e a santidade da sua moral impressionarão os Espíritos, e confirma dizendo que Deus é o único. E Moisés é o Espírito que ele enviou para a missão, para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Lá na frente, um pouquinho, no mês de setembro, o Espírito israelita diz a seus correligionários, inclusive ele está falando para seus parentes, a todos que eu conheci também, meus amigos, olha o que ele vai dizer, um judeu falando para judeus, sede espíritas, eu vos conjuro a todos, o Espiritismo é a lei de Deus, é a lei de Moisés aplicada à época atual, olha a questão, então não é que a lei de Moisés era errada, era adequada para aquela época, e agora o Espiritismo, em uma época mais avançada, já pode trazer novas luzes, quando Moisés deu a lei aos filhos de Israel, tal qual Deus lhe adera, e Deus apropriou aos homens daquele tempo, não é? Agora hoje, pois, é preciso alagar as bases do ensino, que a lei de Moisés nos trouxe, não é? E vai dizer, israelitas de Bordeaux e de Bayonne, você desculpa que o francês é lá do Ceará, não é? Eu não sei nada de francês, vós que marchartes à frente do progresso, erguei-vos, aclamai o Espiritismo, porque é a lei do Senhor, e bem dizeio, por vos trazer os meios, chegar mais prontamente, a felicidade eterna, que está destinada aos seus eleitos, olha que espírito corajoso, de falar isso, para o seu povo, o próprio povo, em outubro do mesmo ano, 61, cada mês era uma revista espírita, elas estão reunidas em 12 meses, cada ano, são 12 anos, 14 anos, de 58 até 68, não, são 10 anos, marchar, falando sobre a Terra Prometida, vai trazer uma visão diferente da Terra Prometida, marchar, marchar para esse brilhante objetivo, que deve despontar mais além, marchar para esse brilhante raio de luz, que está a vossa frente, como a coluna luminosa, diante do povo de Israel, ele vos considerar, conduzirá, a verdadeira Terra Prometida, onde reina a eterna felicidade, reservada aos espíritos puros, armai-vos de virtudes, purificai-vos das impurezas, então a rota vos parecerá fácil, e encontrareis coberta de flores, então ele está falando, que em vez de estarmos buscando, a Terra Prometida, Canaã, não é? da época de Moisés, que agora buscássemos, esse mundo regenerador, esse mundo de regeneração, esse mundo mais feliz, que a Terra caminha, para se tornar, dentro em breve, lá sobre o pecado original, Kardec vai fazer diferente, ele vai pegar, do jornal israelita, La Famille de Jacob, de julho de 1868, que se publica em Avignon, a cidade de Avignon, sob a direção, do grande rabino, Benjamin Marcel, o que é que um rabino, vai falar sobre o que é o pecado original, segundo o judaísmo, escravas da letra, afirmam que a primeira mulher, foi seduzida pela serpente, que comeu fruto proibido por Deus, que fez o seu esposo comê-lo, e que por esse ato de revolta, aberta contra a vontade divina, o primeiro homem e a primeira mulher, incorreram na maldição do céu, não só para si, mas para os seus filhos, para a sua raça, para a humanidade inteira, para a humanidade cúmplice, seja qual for a distância, no tempo em que se encontre os culpados, se Adão e Eva pecaram, só a eles cabe a responsabilidade de seu erro, só a eles a degradação, a expiação, a redenção, por meio de seus esforços pessoais, para reconquistar sua nobreza, tal é sobre esse ponto, a doutrina do judaísmo, que nada poderia admitir, que não fosse conforme a nossa consciência, esclarecida pela razão, então os judeus, não leem a bíblia ao pé da letra, como algumas igrejas da atualidade, mas alguns pentecostais, neopentecostais, que se chamam de evangélicos, mas eu costumo dizer, que nós somos mais evangélicos, do que os evangélicos, porque eles se apegam muito, ao antigo testamento, como nós vamos ver aqui hoje, enquanto que nós buscamos muito, o novo testamento, sobretudo o evangelho de Jesus, nós somos mais evangélicos, do que eles pentecostais, neopentecostais, na verdade, vamos ver aqui, se isso é verdade, bom, e na revista espírita de 1863, é permitido avocar os mortos, já que Moisés o proibiu, tem uma comunicação mediúnica, com esse título, mas antes, Kardec vai falar, sobre proibição de avocar os mortos, e Kardec falou tão bem, que eu achei, preferível mostrar, a mensagem dele, o comentário dele, alguns membros da igreja, apoiam-se, na proibição de Moisés, para proscrever, para proibir, as comunicações, com os espíritos, mas se a sua lei, deve ser rigorosamente, observada nesse ponto, deve ser igualmente, sobre os demais, porque seria boa, em relações, das avocações, e mais em outras partes, é preciso ser consequente, se para certas coisas, reconhece que a sua lei, já não se harmoniza, com os nossos costumes, na nossa época, não há razão, para que se dê, ou não se dê, o mesmo com a proibição, das avocações, aliás, é necessário, nos reportarmos, aos motivos, que os levaram, a fazer tal proibição, motivos, que então, tinham uma razão de ser, mas seguramente, hoje, não mais subsistam, então, nós concordamos, com a proibição de Moisés, porque era adequada, naquela época, aliás, por que ressuscitam, esse artigo, com tanta resistência, enquanto guardam silêncio, omitem, sobre o começo do capítulo, o mesmo capítulo, Deuteronômio 18, que proíbe aos sacerdotes, a posse dos bens da terra, e de ter parte, em qualquer herança, porque o próprio senhor, é a sua herança, como está lá em Deuteronômio, no comecinho do capítulo, eles falam, só da parte, que interessa a eles, mas a parte, não, que você não pode ter bens, não pode ter herança, que a sua herança, é o próprio senhor, eles não falam, não é curioso isso, ora, se é para aplicar, a lei, vamos aplicar a lei inteira, e não só, aquilo que é conveniente, para você, não é verdade? Mas Jesus, não veio de modificar, a lei mosaica, sua lei não é o código, dos cristãos, não disse ele, ouvir o que foi dito, e tal, ora, em parte alguma, do evangelho, se faz menção, da proibição, de abocar os mortos, é um ponto, muito grave, para que Cristo, tivesse omitido, em suas instruções, embora tenha, tratado de questões, de ordem, bem mais secundária, bem menos importante, alegam outra razão, as almas, dizem estão no inferno, ou no paraíso, as que estão no inferno, dali não podem sair, as que estão no paraíso, conservam-se inteira, beatitude, e muito acima dos mortais, para se ocuparem deles, restam as que estão no purgatório, mas estas são sofredoras, e devem pensar, antes de tudo, em sua salvação, portanto, se nenhuma delas, pode vir, se comunicar, somente o diabo, vem em seu lugar, no primeiro caso, seria muito racional, supor que o demônio, fosse mais rigorosamente punido, que as pobres almas, por eles, arrastadas ao mal, longe disso, é exatamente o contrário, que acontece, essas almas infelizes, são condenadas, a sofrimentos atrozes, sem entrega, nem mercer, por toda a eternidade, sem um só instante, de alívio, e durante esse tempo, o diabo, autor de todo o mal, goza de plena liberdade, corre o mundo, recrutando vítimas, toma todas as formas, se permite todas as alegrias, faz traquinices, diverte-se até mesmo, em interromper o curso, das leis de Deus, já que pode fazer milagres, na verdade, restaria as almas culpadas, e invejar a sorte do diabo, e Deus o deixa agir, sem nada dizer, sem lhe opor nenhum freio, sem permitir aos espíritos bons, que ao menos venham, contrabalançar, suas ações criminosas, de boa fé, isto é lógico, se as almas, que estão na beatitude, não podem deixar, sua venturosa morada, para ver socorrer os mortais, os que estão no céu, o que diga-se de passagem, seria uma felicidade, muito egoísta, quando o que Jesus, mais ensina meus amigos, é o amor, é a compaixão, é a misericórdia, então a teologia, não a bíblia, a teologia vai dizer, que então, que os que vão para o céu, se tornam indiferentes, não amam mais seus filhos, não faz sentido isso, porque invoca a igreja católica, a assistência dos santos, que devem gozar, de maior soma possível, de beatitude, porque diz ela, aos fiéis, que os invoquem, os santos, nas doenças, nas aflições, e para se preservarem, preservarem dos flagelos, porque sendo ela, segundo ela, os santos, a própria virgem, vem mostrar-se aos homens, e fazer milagres, então eles deixam o céu, para a vida da terra, se o podem deixar, porque outros não poderiam, não é os santos, porque que os outros espíritos, também não poderiam, porque que é sempre o demônio, não faz sentido isso, não é pessoal, então vejam, não é nenhuma crítica, às religiões aqui, a gente já falou no início, que a gente respeita, todas as religiões, porque a gente usa a regra, que o próprio Cristo, nos ensinou, para saber, quando se trata, de um verdadeiro, ou de um falso profeta, de uma doutrina, verdadeira ou falsa, qual é a regra? Pelos frutos, reconhecereis a árvore, se o fruto é bom, a árvore é boa, então, quais são os frutos, das religiões sérias, o amor, o perdão, a caridade, a misericórdia, a benevolência, a indulgência, como são frutos, do espiritismo também, então, se o fruto é bom, as árvores são boas, não estamos criticando, a religião em si, mas, essas teologias, que foram interpretações, equivocadas, como Jesus fez em sua época, em relação às leis de Moisés, corrigindo o que estava errado, é nosso dever esclarecer, então, vamos fazer algumas considerações iniciais, sobre esse tema da evocação dos mortos, a gente vai aprofundar nele, um pouquinho em agosto, tá? Bom, primeira coisa, a grande maioria dos opositores, não são pessoas isentas, são pastores, são padres, por quê? Porque desejam, continuar recebendo recursos financeiros, de seus fiéis, eles não são voluntários, ora, se eu, ou Batista, ou Bintenco, qualquer um de nós aqui, todos os trabalhadores espíritas, são voluntários, diretores, presidentes da federação, todos voluntários, se eu me convencer que o espiritismo está errado, eu tenho plena liberdade para deixar e me tornar, um outro religioso, não é verdade? Mas o pastor que sobrevive do salário, do percentual que arrecada da igreja, ele pode deixar? Mais difícil, não é? O padre que tem o seu salário, a sua moradia, a ordem, da sua hierarquia religiosa, de seguir tal ou tal coisa, ele pode abandonar? É mais difícil também, não é? Então não são isentos, não estão sendo isentos, a grande maioria deles não. Segundo, costumam ser fundamentalistas, atentando-se para a letra que mata, não ao espírito que vivifica, como recomenda Paulo. Terceiro, utilizam somente dos trechos das escrituras, que lhes convém, omitindo deliberadamente, descumprindo a íntegra da Bíblia. Fraudaram as traduções na Bíblia que utilizam, substituindo feiticeiros por espíritas, como tem em duas versões da Bíblia, pelo menos que a gente conhece, a versão chamada Ave Maria, e a chamada Mundo Novo, tem fraudes, lá na tradução que eles utilizam. Ou são pessoas com pouco conhecimento bíblico, e que foram enganadas pelos seus líderes religiosos, e apenas repetem o que ouviram, não tem que ficar com raiva deles não, eles são vítimas. Todas as religiões fundaram-se em comunicações mediúnicas, não é? Quem tiver tempo, assiste essa palestra de Clóvis Nunes, o Espírito se comunica com provas e evidências, tem no YouTube, procure esse nome, Clóvis Nunes, o Espírito se comunica com provas e evidências. Ele é parapsicólogo, inclusive. O que são espíritos? Bom, vamos ver, segundo a Bíblia, Deus é espírito. Por quê? Porque lá em Gênesis está dito, o Espírito de Deus pairava sob as águas. Jesus vai nos ensinar também, no Evangelho, Deus deve ser adorado em Espírito e verdade. Anjos, bom, meus amigos, os anjos são espíritos, são espíritos superiores ou espíritos puros. Vem do grego agnos, ou do latim angelus, significa mensageiro, anjo é igual a mensageiro. Então, quando João Batista está preso, e ele manda seus seguidores perguntarem a Jesus, se Jesus era o Messias, ele manda mensageiros. Como é que está lá no texto grego? Manda anjos. Em grego está lá anjos, não é? Agnos. Então, é mensageiro, inclusive até encarnado, não somente desencarnado, não é? Então, para nós, Deus não cria privilégios, os anjos são nossos irmãos mais velhos, espíritos puros, mais evoluídos, tem os espíritos superiores, tem os santos, tem mais gente aqui, marromeno bom, marromeno ruim, e tem os espíritos atrasados, que são, os demônios são nossas vítimas de vidas anteriores, porque a cada um segundo suas obras, porque que Deus vai permitir que eu seja atormentado por um espírito, se eu não, se é cada um segundo suas obras, se eu sou inocente? Não somos inocentes. E há espíritos maus, realmente, dedicados a combater as igrejas, as religiões, como a gente sabe também, não é? Na Bíblia também, a palavra Deus é sinônimo de espíritos, não é? Está lá no Salmo 82, vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós. Está dizendo que a gente é Deus? Deus com D maiúscula? Não. Como Jesus pergunta, não está escrito, vós sois deuses? Está lá. Ou seja, não está escrito, vós sois espíritos, e chegaremos à condição de espíritos superiores, de anjos também? Demônios, demônios, ou daimonis, não é? O Haroldo Dutra Dias até preferiu deixar daimonis, porque em grego, daimonis, não é demônio, não é satanás, não é diabo, é na verdade, gênio, espírito, pode ser um bom ou mau espírito, mas está utilizado na Bíblia como espíritos impuros, espíritos atrasados, que são pessoas que nós prejudicamos. E espírito santo, Nazareno, nas igrejas se comunica o espírito santo, minha irmã é protestante, na igreja dela, a fulaninha está profetizando, o espírito santo está falando por ela, ou então, Deus está me falando, bom, a gente respeita, mas se a gente vai estudar o grego, o nosso querido Carlos Torres Pastorino, que era católico, que visitou o Vaticano, um teólogo de mão cheia, professor de grego aqui da UNB, ele vai dizer que no grego, quando não está escrito o artigo definido, o, a tradução correta é um, ou seja, quando tem o artigo, você traduz como o, mas quando não tem, é um, é artigo indefinido, portanto, não há um único, mas vários espíritos santos, em várias passagens, a melhor tradução seria, um espírito santo, e não o espírito santo, mostrando que há espíritos santos, e outros nem tantos santos assim, não é? A gente vai ver pastores profetizando, irmãos nas igrejas e tal, e aí o problema é que eles não conhecem o livro dos médios, e muitas vezes são enganados, aí depois está lá o pastor respondendo, sendo destituído, apesar de ele se dizer inspirado pelo Espírito Santo, e Kardec vai ter muita lucidez, quando percebe desde o início, que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram, então tem espírito que sabe tanto quanto nós, tem espírito que sabe menos do que nós, e alguns raros espíritos superiores, que claro sabem mais do que nós, mas espírito católico continua católico no mundo espiritual, protestante não é assim, ah, não existe essa imposição, mas chega a hora de reencarnar, eles são esclarecidos a respeito do renascimento, tanto que João na sua primeira epístola vai dizer, não creiais em todos os espíritos, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificar e provar antes quais são de Deus, mostrando que tem espírito que é de Deus, tem espírito que não é tão de Deus assim, não é? A Bíblia está recheada de fenômenos mediúmicos, em toda parte, não é? O próprio Moisés era médium, Moisés via assar sardente, queimando-se em se consumir, escutava a voz dos anjos, escutava Iavé, não é? Promover os fenômenos extraordinários, e a gente vai ver então aqui a proibição, e como é a posição atual da igreja católica? Bom, isso aí pode até ter gente desatualizada, mas o Papa João Paulo II disse na Basílica de São Pedro, para 20 mil pessoas, em 83, o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois na verdade a vida não está limitada pelos horizontes do mundo, o padre Gino Concettin, em novembro de 96, no jornal Ansa da Itália afirmou, segundo o Catecismo Moderno, Deus permite aos nossos caros defuntos, que vivem na dimensão ultraterrestre, enviar mensagens para nos guiar em certos momentos de nossa vida, após as novas descobertas no domínio da psicologia sobre o paranormal, a igreja decidiu não mais proibir as experiências do diálogo com os trespassados, na condição de que elas sejam levadas com a finalidade séria, religiosa, científica, como o espiritismo faz, então o problema não é a mediunidade, é o que a gente vai fazer com a mediunidade, o que é que nos move? Uma faca é uma coisa boa ou uma coisa ruim, pessoal? Orar é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Orar, depende, se eu orar para o bem da pessoa é uma coisa boa, mas se eu orar para o mal da pessoa não é uma coisa ruim? Uma faca pode ser usada para cortar o pão, saciar a fome, pode ser utilizada para fazer uma cirurgia, o bisturi é uma faca, mas eu posso utilizar a faca para prejudicar o meu semelhante, então a mediunidade é a mesma coisa, se for utilizada séria, de maneira religiosa, de maneira gratuita, dai de graça o que de graça recebestes, se for utilizada santamente, como Kardec fala, é algo bom, porque pelos frutos se conhece a árvore, e no programa fantástico da Rede Globo, 2001, também na entrevista do Caparini, Isis Caparini, quando questionado, o que o senhor pensa sobre o Espiritismo? O padre com sete responde, o Espiritismo existe, há sinais na Bíblia, na Sagra Escritura, no Antigo Testamento, mas não é do modo fácil como as pessoas acreditam, nós não podemos chamar o Espírito de Michelangelo, de Rafael, o Espírito tem ocupações, tem vontades próprias, às vezes não pode, às vezes estão até sofrendo, estão em condições, tem Espírito dormindo no mundo espiritual, a gente vê, na série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, mas como existem provas nas Sagradas Escrituras, não se pode negar que existe essa possibilidade de comunicação, aí o linkzinho no panorama espírita, esse artigo, Frei Boaventura Kloppenburg, no livro Espiritismo e Fé, afirma que os católicos admitem, ah, que os falecidos não rompem seus laços com os que ainda vivem na Terra, B, que eles podem, portanto, nos socorrer e ajudar, C, que os espíritos desencarnados podem manifestar-se ou comunicar-se perceptivelmente conosco, D, que tais manifestações podem ser dois tipos, espontâneas e provocadas, as espontâneas são as que tem sua origem iniciativa no além, como a do anjo Gabriel, quando aparece a Maria, as provocadas são as que tem sua iniciativa no mundo físico, como por exemplo, o caso do rei Saul, que evocou Samuel por meio da pitonisa, de Endor, lá em o livro de Samuel, Então, quem tiver mais interesse, o nosso tempo já está esgotando, procure esse site, espiritoimortal.com.br, o autor é Morel Felipe Wilcom, é um dos maiores estudiosos de Bíblia e Espiritismo que eu conheço, ele tem uma palestra chamada A Bíblia por Bíblia e Espiritismo, Deus proibir a comunicação com os Espíritos, está no YouTube, e no site tem ela escrita, você vai lá todas as referências BIC, está tudo lá, uma hora de palestra só sobre comunicação, sobre a evocação dos Espíritos, então vejam lá, a proibição de Moisés, então lembrando que fraudaram algumas traduções bíblicas, a tradução da versão Ave Maria e Novo Mundo, inclusive dos testemunhos de Jeová, está lá, aí eles dizem, Deuteronômico proibiu, vamos ver o que é que diz Deuteronômico? É da época de Moisés, atribuída a Moisés, Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abenominações daquelas nações, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo, ou a sua filha, o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um Espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, a única parte que ele está falando da gente aqui, é quem consulte os mortos, a gente não faz consulta propriamente não, vocês vão ver, Pois todo aquele que faz tal coisa, é abominação ao Senhor, e por essas abominações, o Senhor teu Deus, os lança fora diante de ti, perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que há de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa, estão vendo as palavras todas que eu marquei, não é? E agora em Levítico, Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus, quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, é deixar de ser fiel a Deus, prostituição é nesse sentido no Evangelho, na Bíblia, muitas vezes, eu porei minha face contra ele, eu estiparei do meu e do seu povo, o que é que ele está falando aí? Então, de adivinhadores, de feiticeiros, de encantadores, não é? De prognosticadores, e qual o propósito disso? Pessoal, Moisés estava libertando o povo do Egito, o Egito era politeísta, boa parte da história do Egito era politeísta, então as pessoas estavam consultando as pitonis, os pitons, os hierofantes, a palavra para médium naquela época, e era uma mediunidade paga, as pessoas pagavam para a consulta, já começou, meio atrapalhadinho, não é? E era para fazer trabalhos de magia, não, eu quero que você me vim daquela amante do meu marido, quero que você mate, que morra fulano de tal, porque eu quero o posto dele, eu quero saber o futuro e tal, então, eram, estavam sendo enganadas, as pessoas estavam sendo enganadas, havia mistificação dos espíritos, havia fraude, fraude tem até hoje, e também, o comércio, a adoração de outros deuses, de outros espíritos, e Moisés fez aquilo também, para manter o controle daquele povo grosseiro e ignorante, se eles começassem a ouvir outros espíritos, eles não iriam escutar mais a Moisés, então precisava proibir, foi correto, o espiritismo concorda com a compreensão de Moisés, nós não tínhamos conhecimento disso não, agora veja que o próprio Moisés, tinha 70 anciões médiuns, está lá no livro de números, 11, 24 a 30, vamos ver o que é que diz o livro? E saiu Moisés e falou as palavras do senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda, então o senhor desceu na nuvem, ectoplasma, não é uma palavra espírita, é de Charles de Chê, pai da metapsíquica, e ele falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, profetizaram da comunicação mediúnica, mas depois nunca mais, porém no arraial ficaram dois homens, dois anciões, o nome deles, de um era Eldade, e o outro Medade, e repousou sobre eles o espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram a tenda, e profetizavam no arraial, davam comunicações mediúnicas no arraial, onde estavam as pessoas, então correu um moço e anunciou a Moisés, e disse, Eldade, Medade, profetiza no arraial, e Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe, porque estava proibido, como é que ele podia se comunicar com os espíritos, só podia no tabernáculo, só podia no local certo, privativo, que Moisés tinha os setenta anciãos, porém Moisés lhe disse, tem tu ciúmes por mim, quem dera que todo o povo do senhor fosse profeta, e o que o senhor pusesse o seu espírito sobre ele, olha o que que está, lá no próprio livro também é atribuído a Moisés, livro de números, então a gente já viu aqui, o próprio Moisés, agora na verdade eu estou com dúvida, e agora com quem eu devo ficar? olha pessoal, vamos ser mais evangélicos? Fique sempre com Jesus, é isso que eu falo com meus irmãos evangélicos, protesto católico, na dúvida eu fico com Jesus, então faça, está lá no evangelho, faça como Francisco de Assis, Francisco de Assis não queria saber do Antigo Testamento, queria saber de Jesus, do evangelho, então gente, por que que não vamos fazer como Francisco faz? Vamos dar prioridade de Jesus, tem muito mais autoridade do que Moisés, e o que que disse e fez Jesus? Tem a passagem da transfiguração, vocês todos conhecem, quando ele sobe no monte de tabor, seu rosto brilha como o sol, as suas roupas ficam alvinitentes, e aparece, se materializa inclusive, a materialização, havia os médios de efeitos físicos, João Pedro e Tiago, ficaram com sono, doando fluidos, e se materializa os espíritos de Moisés e de Elias, ora o Moisés, o mesmo que ouvia proibido a comunicação, veio se comunicar, ora se fosse errado, por que que Jesus permitiu? Por que que Jesus daria um mau exemplo para nós? E por que que Moisés, que havia proibido, veio comunicar, se revogando a sua própria proibição? Não está claro isso de Jesus? Não é? Lucas vai contra outra ocasião, em que Jesus comunica com os espíritos, além dos espíritos atrasados, que a gente viu, a torta é a direita, não é? Dizendo, pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, e apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, que o consolava, que o orientava. Então, por que que a gente se comunica com os espíritos? Nós evangelizamos os espíritos, assim como Jesus pregou na mansão dos mortos, você lembra que após a crucificação está lá, não é? E desceu até o terceiro, desceu no terceiro dia, ressuscitou, subiu aos pés, até na igreja católica tem essa prece, então nós estamos lá para evangelizar os espíritos, para consolar, para esclarecer, para orientar, para que ele pare com a, com a, com a obsessão, com a perseguição, que ele está fazendo com aquela pessoa, para pregar o amor, a paz, a caridade, a misericórdia, ou então para exortá-los, os espíritos atrasados, a gente vai ser mais firme com eles, como Jesus o era, então nós estamos ali para consultar o espiritismo, não adivinha o futuro, não anuncia sorte, não joga bus, não joga baralho, não tem nada contra isso, mas isso não é espiritismo, aquela pessoa é médium, não, ou então ela diz até que ela é espírita, não, ela é cartomante, ela é quiromante, ela segue determinada religião, o culto, o afro-brasileiro, mas não é espírita, nada contra, eu me tornei espírita graças a uma cartomante, paga, era ateu, e ela me falou tanta coisa, ou existe um espírito, está contando a sua culpa para essa mulher, ou ela tem telepatia, o que não explicava, ela falava detalhes, falava nomes de pessoas para mim, eu não abria a boca, ela já desencarnou, antes que vocês me perguntem quem é, e ainda perguntei, e qual religião que é boa, ela disse espiritismo, e aí eu conhecia a doutrina espírita, que eu não conhecia, porque a gente é tímido, a gente é covarde, é omisso, a gente não divulga o espiritismo, e aí eu conheci, e ela salvou a minha vida, eu teria me suicidado, depois de uma quebra financeira, no episódio de depressão muito grave, se eu não tivesse conhecido as obras, publicadas por Allan Kardec, então já comentei isso aqui, ora, Moisés era médium, os profetas, os apóstolos eram médiums, quase todos, Joel vai falar que no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito, sobre toda carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, até vossos servos profetizarão, mostrando que a mediunidade ia ficar cada vez mais comum, na época dessa transição planetária, que estamos hoje, por isso tem tanta gente com depressão, tanta gente com obsessão, tanta gente com, não é, com transtorno do pânico, com dependência química, e tantos outros problemas, que a gente quase não via, porque estamos mais sensíveis, à influência dos espíritos, Jesus era o médium de Deus, vai dizer Allan Kardec, era o intermediário de Deus, era quem trazia o conhecimento do próprio pai para nós, então ele tinha audiência, ele escutava os espíritos, via os espíritos, vidência e curava as pessoas, não é médium de efeitos físicos, levitava sobre as águas, profetizou a queda do templo de Jerusalém, e muitas outras coisas, materializava pães e peixes, tinha telepatia, captava o pensamento dos doutores da lei, ele era médium, era também paranormal, porque tem os seus nomes anímicos, ou seja, do próprio pessoa, que não depende de um espírito, Jesus era mais até paranormal, do que o próprio médium, não é? E Nazarene, o espiritismo evoca os espíritos, porque tem espírito, dizendo que o espiritismo não evoca os espíritos, isso é errado pessoal, não é verdade, vamos ver o que é que diz aqui? Capítulo 25 do livro dos médiums, é só sobre a evocação, Kardec recomenda a evocação dos espíritos, aliás, o título e subtítulo do livro, são, o livro dos médiums, ou o guia dos médiums e dos, evocadores, dia de médio e dia, é evocador, Nazarene, por que a gente não vê tanto isso? Porque emano, no livro consolador, lembram do caráter progressivo da revelação, emano muito cauteloso, vai trazer uma orientação diferente para a gente, vai dizer na questão 369, da editora da Federação Espebrasileira, é aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? Bom, um detalhe, emano estava sendo evocado, eles evocaram emano para responder, sem quantas questões, só um detalhe, veja que o negócio não é absoluto, resposta, não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal, em caso algum, se essa evocação é passiva de êxito, sua execuibilidade, somente pode ser examinada no plano espiritual, não dá para a gente saber se deu certo, daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto, no complexo dos fenômenos espiríticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina, ainda a gente tem que avançar mais na moralidade, o estudioso bem-intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade da sua posição evolutiva e segundo o merecimento, olha o merecimento do seu coração, não é? Então, tem essa gradação, a gente vai perceber então que nos grupos mediúnicos hoje, a gente praticamente não evoca os espíritos, a gente atende os espíritos sofredores, espíritos que desencarnaram, não sabem nem quem desencarnaram, que se encontram aqui entre nós, porque onde está o teu tesouro, está aí também o teu coração, o teu espírito, então eles às vezes estão aqui entre nós, então a gente vai esclarecer, vai orientar, vai fazer caridade, vai pregar o evangelho, ou então vamos, às vezes estão doentes, a gente vai curá-los, com a ajuda dos mentores, vai conduzir para regiões felizes do mundo espiritual, e vamos esclarecer os equivocados, então vejam, não é? Que nos grupos mediúnicos, a gente não precisa nem saber o nome do espírito, não precisa saber o nome, não precisa conferir o endereço, agora na época de Kardec, ele precisava fazer isso, porque ele precisava confirmar a identidade dos espíritos, ele precisava mostrar que aquela doutrina era verdadeira, então ele fazia evocação, mas antes ele perguntava, São Luís, o mentor da Sociedade Parisiense dos Espíritos, a gente quer evocar tal espírito, ele está em condições de se comunicar, a ele, o São Luís, não, pode sim, pode chamar ele que ele vem, ou então dizer, não, esse não pode, então às vezes está em tratamento, está em outro lugar, os espíritos têm ocupações, são gente como nós, não é verdade? e aí Emmanuel continua, poderes objetar que Allan Kardec se interessou pela vocação direta, procedendo a realizações dessa natureza, mas precisamos ponderar no seu esforço, a tarefa excepcional do codificador, aliada à necessidade de méritos, ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns, então vejam o conselho, no livro Conduta Espírita, no capítulo 25 também fala, então vamos lembrar, os espíritos são as almas dos homens e mulheres que já viveram, os espíritos têm ocupações, e tem sua livre habita, ele pode vir ou não, Kardec constava o mentor, se podia evocar, Chico dizia, o telefone toca de lá para cá, apesar que as mães que iam para lá, estavam evocando os filhos, para que eles se comunicassem, concorda? Mas não, às vezes o espírito não está em condição, às vezes o espírito está precisando mesmo, é se desapegar da terra, começar uma vida nova, não é para ficar lá, cadê meu filho? Não, a gente já tem a orientação de Jesus, deixar aos mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos, ou seja, o mundo espiritual vai cuidar dos nossos filhos, e vai dizer também, aquele que não me amar mais do que a seu pai, do que a sua mãe, do que a seu filho, do que a sua filha, do que a seu irmão, não é digno de mim, então a gente vai confiar na espiritualidade, claro, vamos chorar, vamos ter o nosso luto, mas a gente vai sem aquele desespero que nos acomete normalmente, podemos conversar com nossos filhos durante o sono, em desdobramento, podemos conversar com eles através das preces, não é? Então a mensagem belíssima do Espírito de Sansão, no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o item perda de prematura de pessoas amadas, não é? Kardec também vai utilizar sempre o controle da universalidade do ensino dos Espíritos, por quê? Porque o Espírito dizer uma coisa não quer dizer que é verdade, tem que submeter sobre a lógica, sobre a razão, tem que verificar se outros médios estão dizendo a mesma coisa, outros Espíritos estranhos entre si, entre os médios, sem se conhecerem, estarem sob a mesma influência, para a gente mostrar que aquilo realmente é uma nova revelação, não é uma comunicação de bom ânimo, não, mas uma nova revelação, ela tem que ser ministrada por vários Espíritos, Kardec organizava tudo isso, hoje a gente não tem um Kardec para fazer isso, mas temos todos os estudiosos, todos os centros espíritas, analisando, não é? Então não vamos dizer pastores, irmãos profetizando, às vezes até obsediados, como nós falamos, no livro do Médio vai dizer que não existe em Médio um perfeito aqui na Terra, os Espíritos falam que aqui na Terra não tem Médios perfeitos, então o Médio vai ter, a comunicação sempre vai ter uma coisa do Médio, mesmo aquela mecânica, quando o Espírito pega o braço do Médio para escrever, mesmo na chamada inconsciente, ele vai, sempre o Médio vai influenciar, vai ter parte dele e parte do Espírito, é bom, é bom, não tem problema, mas a gente não vai obedecer cegamente, como algumas religiões estão fazendo e sendo enganadas, não é? Ter essa consciência, convido a vocês, para, a manifestação nacional, todos os poderes pela vida, judiciário, legislativo, executivo, diga não ao aborto, então convidar todos vocês para participar dessa manifestação, vai ser quarta-feira, sem ser esta agora, a próxima, dia 15 de fevereiro de 2017, a partir de 12h30, a partir da hora do almoço, dá para a gente sair do trabalho, se precisar ficar um pouquinho mais, a gente fala para o chefe, chefe, olha, eu vou ter uma atividade religiosa, vou pedir a me ausentar, eu compenso depois, ele tem o dever, a obrigação de lhe atender, motivo religioso, e a gente termina, no máximo, 3 horas da tarde, então lá no Supremo, em frente ao Supremo Tribunal Federal, é uma iniciativa do Movimento Brasil Sem Aborto, e várias outras instituições, a gente precisa, porque o Supremo está prestes, a legalizar o aborto, somente porque a mãe teve zika, mesmo que somente 1%, é a pesquisa que tem, a própria descobridora, da microcefalia e zika vírus, ela vai dizer que somente 1% das crianças desenvolvem microcefalia, e mesmo que se fossem todas, porque que as crianças deficientes, físicas ou mentais, tem que morrer, então vamos defender, não só a vida das crianças, mas também a vida das mulheres, porque a gente vai preservar a saúde, não é, psíquica, mental, física, orgânica, a felicidade delas, então vamos defender as crianças, e vamos defender as mulheres também, convido a todos vocês, quem pode ir nessa quarta-feira, levante a mão por favor, vamos assumir um compromisso de ir lá defender a vida, quem pode ir, vamos levantar a mão, quem pode ir, vamos fazer esforço, uma pessoa lá, mais uma lá, morto, vamos lá, vamos lá, a vez passada só tinha três espíritas lá, incluindo eu e minha esposa, os espíritas estão muito fracos, então vamos participar meus amigos, vamos ter essa alegria de estar com Jesus, para nós encerrarmos então, uma poesia, vamos falar sobre mediunidade, bom, o médium é atrapalhadinho ainda, sou eu iniciando ainda, e um espírito amigo, mas lembra muito o estilo de Casimiro Cunha, trouxe essa mensagem para a gente encerrar, mediunidade é luz, mediunidade é luz, nas trevas da ignorância, conduzindo-nos a Deus Pai, pelas estradas da esperança, Jesus Cristo nosso Mestre, modelo da humanidade, e levou-a aos altos céus, ensinando a cristandade, o pobrezinho de Assis amava, tanto ao nosso Senhor, que lhe pede um dia a graça, de compartilhar sua dor, elevando-se no amor, na paz e na humildade, escutava a voz do Mestre, convidando a caridade, ouvindo os santos da terra, a menina Joana d'Arc, salva a França da Guerra, ensinando-nos a coragem, surpreendendo reis e heróis, na fogueira ensina os seus, brilhando o qual meus sóis, minhas vozes vêm de Deus, Allan Kardec, o codificador, missionário de Jesus, apresenta o consolador, e a terra envolvem luz, rasga os véus do invisível, trazendo-nos a verdade, os espíritos do Senhor retornam, pela santa mediunidade, eu ípedes, ouve o mais belo, sermão do monte explicado, pela mediunidade fulgurante, de um camponês iletrado, na sexta-feira da paixão, o servo fiel de outrora, conclamando com paixão, trazia as luzes da aurora, Vicente de Paulo aparece, e saúda o missionário, Maria de Nazaré esclarece, a tarefa do educandário, Ivone do Amaral Pereira, entregando-se a Jesus, a heroína silenciosa, se converte, em bênçãos de amor e luz, exemplifica o testemunho, da fé e da humildade, esparge os dons do eterno, em luzes de claridade, um outro menino, Francisco, nas lutas da ofandade, fez de sua vida, uma bênção de bondade, para as mãezinhas sofridas, em textos psicografados, devolvia a esperança, de seus filhinhos amados, instrumento, dócil e fiel, na mão de seus instrutores, traz-nos, em centenas de livros, as lições de seus mentores, por isso, meu irmão, se traz a mediunidade, torna-te um celeiro de luz, abraçando a oportunidade, nada temas, pois o mestre, há dois mil anos, Deus nos convida, vem tu e segue-me hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida, abraça a tua cruz, esparge o amor infinito, serve sempre com Jesus, e Deus estará contigo. Então, a gente agradece, a paciência de todos vocês, reforço o convite, então, para estarem conosco, lá, em frente ao Supremo Tribunal Federal, 15 de fevereiro, quarta-feira, na manifestação do movimento Brasil, sem a porta. Muito obrigado, aqui, mais cortou. Obrigado. Obrigado.